Boa noite, gente! Sejam bem-vindos a mais uma live e hoje vou jogar Xena, a princesa guerreira. Vamos nessa, gente! Só um minutinho... Manda um salve, pai. Opa, salve aí, galera. Meu pai está ao vivo, em cores. Manda um salve, pai. Save me! Save me! Save my husband! Save me! Arte de cama! Toma a bala. Yes! Então o Sparta diz ao Romano, quando as chifras estão deslizadas, o buffalo está vazio. Entendeu? O buffalo está vazio? Eu acho que você precisa trabalhar em outra história para essa história. Ah, vamos lá. Não foi tão ruim. Um amigo meu, Siris, vive na próxima cidade. Eu vou parar por um minuto e dizer oi para ele, se nós estamos aqui. Eu vou voltar. Gabriel, você vai lá. Eu vou encontrar um pouco de minuto. Ok. Vamos lá. O carro está vazio. Eu acho que eu deveria ouvir o Minotaur. Um... 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 Ah, manda um salve! Opa, salve aí galera, pega lá! É verdade, você está sumido, hein amigo? Ou vocês estão, tranquilos? Será que eu consigo zerar, gente? Consigo sim. É verdade. É verdade. Eu acho que é muito bom. Aqui não tem nada, deixa eu ver... Sim, é pro emulador, amigo, no PS1, esse jogo é da hora, hein? E aí, Alice, boa noite, seja bem-vindo, amigo, como você está? Não, 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 não... Ei, calma, 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 calma... Ah, obrigada pelo carinho, amigo, Arthur... Ah, lamentável, eu caí... Ah, eu caí na água, você querer? Ah, lamentável, eu vou morrer por uma água, ô, meu Deus... Ah, ah, ah... Save me, save me! Save her! Ah, achei nó da hora, hein? Eu amo essa série Nostalgia Pura Salvar 4 reféns que eu tenho que salvar Onde é você, amiga? Ai, meu Deus Eu sempre te amo Meu Deus, eu tenho que ficar bem Nossa, minha refém morreu Lamentável Mataram ela A gente tira Para dentro Puxa, puxa Vamos, puxa A gente vai atacar Para dentro Puxa! 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 Por favor, não! Help me! Salvei o refém agora, estou bem fortinha. Gente, isso aqui é da hora. Eu gosto de jogos assim. Ah, lamentável. Ah, gente. Lamentável ele foi lá. Chegamos aqui. Isso aqui é o poder dela. Eu gosto do poder dela, gente. Tem umas que é bem legal, né? De um jogo de PS1. Eu vou trazer Tenchu. Muito legal. Tenchu é da hora, né, gente? É difícil, hein? E aí, Walter? Amigo, seja bem-vindo. Tudo bem? E aí, Daniel? Boa noite. Seja bem-vindo. Tudo bem? E aí, Patrick? Boa noite. Seja bem-vindo. Tudo bem com vocês, amigo? Como vocês estão? Obrigado pelo like. Deus abençoe, amigos. Deixa eu ver. O que é de boa. Tô bem, graças a Deus, amigo. Que frio, hein? Tatei no hoje. Parece que não tem nada. E aí. Que frio, hein? Ele tá melhor do que eu ontem. Nossa, eu trabalhei demais hoje Tô bem, graças a Deus, amigo Daniel Salvei, salvei, salvei Salvei, graças a Deus, amigo, out there Gente, não esquece, gente, like na live E vamos que vamos Você já zerou? É difícil, amigo Nunca zerei, eu tenho enxu Ah, lamentável, eu salvei a menina Aliás, eu vou matar isso, eu quero ela Não é pra matar, mas ela já foi Cadê a chave? Aqui Ah, foi bom aqui, pai Vou ver aqui se tem alguma coisa, né? Antes de enfrentar o chefão Diz pra você, tem muita coisa aqui Nenhum pássaro, né? Diz pra vocês Deve ter que investigar antes de lutar com alguém Ih, olha-se Deve ter que investigar antes de lutar com alguém Deve ter que investigar antes de lutar com alguém Nesteいうこと E aí tem que ver E aí tem que ver Você não viu alguma coisa? Sua mãe disse que não lutaste com peças com o jogo Quem te enviou aqui? O Reino Valerian nos preparou para nos distraxar enquanto os soldados tiraram seu amigo na rua. Eles o levaram para seu castelo na isla de Kronos. Esse Reino Valerian melhor ter uma grande armada. Ufa! Mais um. Prontinho. Mais uma fase. De boa. Aí, do Kronos. É difícil o Tenchu. Nossa, o Tenchu é complicado, né? Não pode deixar eles te verem. Nossa! Quando eles verem você, amigo. Meu Deus! Vamos. 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 Acerta aqui. Acerta, filho. Vamos. 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 Eu também, amiga, quando lançou eu falei assim, não, não vou comprar. Lembra o pai da Xena? O meu pai que falou, escolhe uma, eu escolhi a Xena. Eu gosto da série dela, é muito bom. Deixa eu... Aí, prontinho. A tela no... na TV é mais... melhor. Aí, quando é que tem? Que boa noite, Wesley. Seja bem-vindo, amigo. Tudo bem? Como você tá? Eu gosto de catapultos. Eu gosto de catapultos. Também, graças a Deus, amigo. Não sei essa... esse cristal pra que serve. Tudo bem. Eu estou indo... Seja bem-vindo, pessoal. Todo mundo é tão ruim para trabalhar. Tô bem, graças a Deus. Aí sim, aqui tá muito frio. Aqui você tá andando aí, amigo. Muito frio mesmo. Muito frio mesmo. Obrigado. 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 Você tá demais hoje, né? Esse frio. Né, pai? Manda salve. Salve aí, Galatas. Meu pai tá aqui. Animando eu. E também me apoiando. Tá muito frio demais. Socorro. Nossa, tá 17. 17. Aqui tá 8. Ah! 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 Aqui tá. Ah! 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 Sobe para o seu pai e despeça a sua mãe. O que é isso? Aqui, ó. E mais, aqui. Onde ele tá? No barril. O Tron virou o Chaves. Falou saudade do Chaves do Zé, do SBT e amigas. O Tron virou o Chaves do Zé. O Tron virou a ser. O Tron virou! O Tron virou o chaves do Zé! O Tron virou! Getá-la! Ah! 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 Sejam dois, amigo Bons tempos, né? Bons tempos Ok, Valerian, enough games Where is Gabrielle? She has been chosen for a very special ceremony Her sacrifice will help establish a new world order But time is short and I must go to ensure a delivery You can run, but you can't hide Nossa, frio é ótimo, mas não desse jeito, né, amigo? Eu gosto do frio, mas não muito frio Como hoje Resgate a Gabrielle Vamos lá, vamos Salam a meio da Gabrielle Eu moro em Santo André Enclosed em São Paulo Dina, onde você está? Dina, onde você está? Gabrieli, pode salvar Minha! 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 Help me Zena! Zena! Oh, meu Deus! Zena! Where are you? Isso é muito legal Esse jogo, né, amigos Eu acredito que eu caí no buraco Pai, eu tô caindo sempre no buraco Ah, lamentável, gente Hoje é dia de cair no buraco Ah, lamentável Ah, conta o outro jogo Ah, lamentável Já tô indo Oh, meu Deus Nossa, eu quase caí no buraco de novo, gente Lamentável Oh, Prisina É uma piscina É, é só fugir aqui Então, de boa Calma, já tô indo, Gabriele Pô, gente O que que é isso, filha É aqui, ó Que eu caí Quase caí Às vezes a câmera Realmente, amigos Às vezes a câmera Atrapalha um pouco Ele vira automático E aí, MSJ Oficial Amigo Seja bem-vindo Boa noite Como você tá? Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo O que é isso onde giro Suaude Seja bem-vindo Estou bem, graças a Deus também, amigo Estou bem, graças a Deus 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 E você, graças a Deus Estou bem, 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 graças a Deus Oh meu Deus Estou bem, graças a 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 Deus E aí, graças a Deus Estou bem, graças a Deus Boa noite Estou bem, graças a Deus Estou bem, graças a Deus E obrigado, graças a Deus Deus abençoe vocês Estou bem, graças a Deus Gabriel, graças a Deus Graças a Deus Estou bem, graças a Deus Não, graças a Deus E aí, graças a Deus Meu Deus, graças a Deus E aí, graças a Deus Agora, agora, graças a Deus Ainda bem, graças a Deus Não, graças a Deus Ah, 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 graças a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 O DRAGÃO O DRAGÃO O DRAGÃO É CHATO DEMOIS O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu, perdi Eu ganhei Esse aqui foi fácil Agora A parte mais difícil A parte mais difícil O que é isso? 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 Não, 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 não. O que é isso? Parabéns Monique, parabéns, hoje é seu dia, que dia mais feliz, eu caí no buraco, parabéns. Parabéns Monique, 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 parabéns. Eu vou lá só pegar a salva de lá e ir embora daqui Opa, aqui é isso, deu um gritinho Só correr Isso mesmo, Monique, corre e vai na larva Ah, meu Deus 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 Já joguei o clássico e o moderno Ah, meu Deus 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 Ah, meu Deus, ah, eu esqueci Ah, meu Deus 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 Sai daí, meu Deus do céu! Oh, meu Deus, cheirinha! Zina! Oh, meu Deus! Zina! Aliás, Zina! Help, Zina! Zina! Poro fazer uma missão!! Tenta! Tá tremendo! E aí, mano, eu vou te chamar. Atenção? Atenção de uma peça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, não. E aí, Tony Minhau? Seja bem-vindo, amiga. Tudo bem? Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu vou meter o meu cabelo. Vamos passar a raiva? Só que não, amigo. Está acostumado a esse jogo agora. Não sei se é eu. Não, não é o último, não. Estava jogando... Não morre de jeito nenhum, amigo. Mas graças a Deus, né, Francisco? Eu passei. Amigo. Graças a Deus. Eu não sei. Aqui é de boa, gente Vem, amigos, vem, 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 vem Amigos não é inimigos, né? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Esse Hercuris dá direitos morais Pra Disney, né? Eu acho que dá sim Oxe, cadê? Estou bem aqui O que é isso? 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 Assim, antigos Que frio, gente Do céu Meu Deus Amigos do céu Que frio 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 Eu pou Deu Veja, vou dar uma rodada nesse senhor Ah, lamentável, olha isso Olha, o senhorzinho vai lá na frente e eu aqui ordeno Pai, dá um jeito do senhor Os inimigos querendo atacar ele e ele dá de boa Olha, de vida boa Oh, meu Deus Não dá uma olhada aqui, senhor Não dá uma olhada com isso Ah, não, espera eu aqui, ó É Deus, amigo É isso É isso, gente Amei, resgatei E foi isso, amigo Lamentável, né, senhorzinho Quando ela dá um grito assim De... De índio, mais ou menos Eu nem escuta Ah, graças a Deus, né Nossa, e o senhorzinho lá Que boa Mas que ele tá mudando Tá, quase tirando as coisas Verdade, gente A cena quando ela dá um... Dá um giro, parece um peão da casa própria Nossa, eu tenho que... É sério que eu tenho que fazer isso? Sim, é bem antigo 1999 Esse jogo Não me engano Eu sempre disse que ele ia ter um jogo da cena Quando lançou nos anos 90 93, 94, né, pai? O PS1, né? Eu acho Não, eu acho que o PS1 foi 2000, né? Nossa, eu nem lembro mais Quando lançou os jogos Nossa, eu fiquei Doidinha Do Resident Evil Como passava Passava até... Trailer Dos jogos PS1 Vai, Xena Misericórdia Tarde de rodar E essa câmera fica rodando igual o copião da casa própria Lamentável Ai, ó, gente Ela é lamentável Ah, vou deixar aí Poxa É poder, mas Vou deixar aí Não Não Verdade Eu ia Poxa Opa Olha o computador. Olha o que você está vendo. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Eu não sei lá o que está escrito, mas tudo bem. É isso mesmo. Não. Não é assim, não é? Não, não é? Jesus. Vamos, meu Deus. Vai, vai, vai. Estou achando bem estranho. Está muito fácil esse chacão. Estou achando bem estranho. Estou achando bem estranho. Estou achando bem estranho. Estou achando bem fácil, não é? Estou achando bem estranho. Foi tão fácil derrotar ele. Ele até fugiu. Estou achando bem estranho. Não sei se para ele seu nome de reformação dele, mas, mantendo Lufta. Vámonos! Acho que mais um pouquinho pra frente eu acho que vou adotar com ele de novo mas acho que vou ter a segunda transformação Eu fugi de medo? Sei lá, achei na... Assustou ele. Ah, para a cor não Agora eu não sei o que eu tenho que fazer aqui não Deixa eu ver Já jogou o GTA 1 e 2? Não sei se eu já jogava o jogo de câmera de cima em relação ao GTA San Andreas Ah, eu gostei! Vai ficar bem diferente, né? Muito legal trazer o GTA, né? Nossa, você lembra? Nossa! Estou imaginando Como antigamente era Que daorinha, hein? Que daorinha Já joguei o 1 e o 2 O péssimo Muito bom Muito bom Onde está? Meu Deus do céu Não, 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 não Não, 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 não Esse carinha ficou me atrapalhando lá Lamentável Conta a outra Você também Vai grudar, vai Boa Oh, Xena Não é pra brincar de escorregador, não Ah, lamentável Eu joguei e eu gostei Olha como era antigamente Olha como era antigamente, hein, amigos Os jogos, né? Gráficos Nossa, eu achava incrível Ainda eu acho Incrível esses jogos aqui do PS1 E PS2 também Eu gosto dos jogos antigos Me faz Me faz viajar no... Tempo Eu sabia que você estava aqui Tempo Tempo Então Tempo Tempo O Tempo 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 Isso é certo, isso aqui também. Você deu pena! Bate uma vez, filha! Isso aqui está certo, isso aqui está certo. Não sei se está errado. Você deveria ter sabido que o smoking pode matar você. Obrigado, Xena. Isso foi preso que o Ophios pode desistir os portos de Deus. Para aqueles que procuram destruir o mal. Isso foi revelado que o mal vai encontrar no templo de Pinnacos. Você deve ir agora. Tchau. 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 Mataram dois, mataram dois. Você mais um? Eu não sei. Esse da gente hoje. Não, mas ela puxou. Pai, sabe onde eu estou? Onde? Oi? Oi. Silêncio, pai. Sabe onde eu estou? A fase da medusa, lembra? Claro. Onde é a medusa, gente? Onde é essa medusa? Mata aí rapidinho a medusa. Mata aí rapidinho a medusa. Esse aqui ia morrer que nada. Rapidinho. Aí é que eu estou jogando normal, hein, gente? Se fosse difícil, já era. De novo a medusa. Fica quieta. Meu Deus do céu. Não. Acho que é medusa essa aqui. Vamos lá. Restart level. Tenéral do céu. Segura. é a medusa sua ajuda mesmo tipo isso amigo a medusa sua ajuda foi boa o 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 cabelo vai te pegar O cabelo vai te pegar E fazer isso? Cadê ela? O medusa ama a Xena O medusa ama a Xena O meu deus medusa Oxe Não faz de brincar Esconde com ela? Lamentável Olha a parede É ótimo para se esconder É verdade amigo Agora tem que ser esperto A outra medusa Aqui Azeve Azeve na prancha Cuidado a medusa vai te pegar Azeve Azeve O que é? Ok amém consegui o bom deles tudo que protege o bom é isso eu gosto dos nossos jogos assim da hora muito bom eu posso cair no buraco agora ah de novo você medusa consegui amém o 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 Calcum. Ai, Birdblade, estou brincando. Acho que não vai fazer uma foto na casa própria. Agora sim. Ai, Birdblade, eu escolho você. Será que é outra medusa? Acho que não. Consegui, amém. Silêncio, Toto. E ai, Palhaço da Alegria? Alegria? Seja bem-vindo, amigo. Tudo bem? Como você está? Alegria. Ai, Toto. Ai, Deus. Nossa, estou levando uma porrada aqui. Desse gigante aqui. Foi desse. Ai, eu quase caí junto com ele. Que bom, amigo. Vai, Birdblade, eu escolho você. Rodando e girando. Pinhão da casa própria. Alegria. Vou dar uma coisa aqui. Alegria. 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 Não, não. Vamos aqui. Lamentável, usa o arco? Eu não tenho arco, amigo Obrigada pela presença, amigo Francisco Que Deus abençoe Onde ele está? Tchau, amigo Obrigada pela presença, Deus abençoe Tenha uma ótima noite Amigo Obrigada, amigo Eu caí Lamentável, eu caí Caí de emoção Percebi que a tua parte está passando Tchau, tchau E aí, boa noite, amigo João, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Como você tá? Meu Deus, cara. Não faz isso não, jogo. Vou cair lá embaixo. Quase cair. Ó a boca, eu caí. Que bom. Ai, quase cair. Ai, misericórdia. Ah, meu Deus. Meu Deus, Monique, Monique, Monique. Que isso? Tá aí no buraco agora? Já pode ter você ter fechado já. Ah, meu Deus. Eu tô quase erando, pai. Oh, meu Deus. Eu sou o costume de cair no buraco. Eu verso buraco. Lamentável. Eu verso buraco. Eu vou te fazer. Eu vou te fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi Uuuuh, meu Deus O que? Por aqui Por aqui O que? O que? O que? O que? O que? O que? Só falta dois Ah, lamentável, deixei ele vir aqui 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 Ah, tá brincando Ah, lamentável, lamentável, deixei ele vir aqui Lamentável, lamentável, deixei ele vir aqui Acho que só falta ele Ela vai abrir a porta Vem Vem Não sei se ele é molenga Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Ela está esperando Amei Já vai embora Ok 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 Ah, mas eu estava vendo Para fazer um 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 Oh, não acredito E aí amigo Alex vor Seja bem vindo Tudo bem? Boa noite Como você está amigo? Opções Tchau, tchau. Como você está, amigo? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado pelo carinho, amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Viu? Só porque é a maior que a Xena Viu? 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 Vii? Viu? 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 ah tá bom eu fiz tudo certinho agora. Vou tentar ver se eu salvo aqui. É, save, eu acho que, save, save. Eu nem saí, ó. Nem saí, bate um lugar. Eu acho que salvou o Altair, deixa eu ver se salvou amigos. Lindo, lindo no meu coração. Salvou, salvou, salvou. Amém. Amanhã continua esse Shana, a princesa guerreira. Amanhã continua jogar esse jogo. Incrível, magnífico. E fim, gente, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus, obrigada a presença. Tony, Minhal, Tacuma Fome, Ivan, Alex, João, Francisco, o Palhaço da Alegria, que mais? Guilberte Cardoso, Francisco, Coreia Tube TV, Walter, Léo, Léo Cusguemes, Walter, Vitor, M.S.J. Oficial, Daniel. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Fui! Beijo, gente, no coração de vocês e até amanhã. Manda tchau, pai. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até amanhã, hein, gente. Não perca a continuação da Shana, a princesa guerreira. Fui! Beijo, no coração de vocês e até amanhã. Fui! E aí, Muffy, obrigado pela presença. Tchau, fiquem com Deus.